Música A campanha Outubro Rosa conscientiza as mulheres sobre a importância da realização de exames preventivos do câncer de mama. Muitas já estão conscientes da necessidade desse cuidado. É um acompanhamento, a gente precisa se cuidar, a saúde precisa se cuidar, a gente precisa esperar que aconteça a alfa depois que vai entrar no prejuízo. É sempre a gente ter essa prevenção. Para mim é fundamental, né, se você tem algum problema, tem algum caracelo, é super importante fazer checar todo ano. Segundo o Ministério da Saúde, há mais de 5 mil mamógrafos em uso no Brasil. Destes, praticamente a metade está disponível para atendimento pelo SUS. Entre 2011 e 2016, cerca de 24 milhões de mamografias foram realizadas em todo o país. Uma média de 4 milhões de exames por ano. A maior parte das pacientes eram mulheres de 50 a 69 anos. Faixa considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como a de maior risco para o câncer de mama. Mas o ano passado, eu preciso voltar agora para a Ginecologia, a gente está com a bancada. É um saco, a gente tem que fazer, né. É bom que você fica tranquila, né, você vê que está tudo bem, graças a Deus, meus exames são ótimos. Então você fica despreocupada, né, eu vou ser tranquila. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 19 milhões de mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Com base nesse número, é possível dizer que apenas 20% do público considerado alvo teve acesso a mamografias no país. A taxa é bem distante dos 60% que a Agência Nacional de Saúde Experimentar, a ANS, aponta como meta de cobertura para as brasileiras. E mais ainda dos 70% recomendados pela OMS. Um dado preocupante, já que a própria organização alerta para o fato de que mamografia, diferentemente do exame de toque, pode detectar o câncer de mama em fases iniciais e aumentar em 100% as chances de cura. Eu tenho consciência que realmente é preciso, né, assim que eu consegui pela rede comum, tá bom pra você, né.